Nós vamos fazer uma proposta especial hoje, queremos falar especialmente para o senhor Sr. Eben, Sr. Eben Barroso de Carvalho, ele que é o administrador de uma das propriedades do grupo Santa Bárbara, da Fazenda Espírita Santo. Sr. Eben, é um prazer muito grande falar com o senhor, é um prazer grande mesmo para nós da Sampion passar essas informações. Foi pedido uma carta, um propósito, melhor que fazer carta, propósito, então a gente falar que o olho no olho é melhor, né? É melhor só para os senhores essa nossa apresentação. Eu estou com o Gleison, Gleison Frank, que é o vendedor que está atendendo os senhores, o Gleison Frank. Estou aqui, Sr. Eben, para hoje mostrar realmente aquilo que eu te falei através do telefone, que é a proposta que a Chaco tem para Santa Bárbara, para a unidade Espírito Santo, que é a Fazenda Espírito Santo. Vamos mostrar através dessa proposta a economia que você vai estar tendo utilizando os produtos da Chaco, né? Sr. Eben, é um pacotão de serviço. Você vai receber o pacote completo. Você vai ter mineralização, desverminação, controle da anemia, controle da amostra do chifre, 131 gramas de fósforo. Você vai receber tudo já prontinho para uso. Nós vamos fazer uma entrega técnica para o senhor, vai médico veterinário, nós vamos coletar testes, fazer exames de testes, para saber a OPG, como é que está a terminose, vamos fazer um acompanhamento. Isso já é de fato. Por isso que a gente tem até esse logotipo aqui, né? Grandes Rebanhos. Nós temos uma diretoria só para atender os Grandes Rebanhos. Os senhores que encasca, e é essa a proposta. Mineralizar 131 gramas de fósforo, faz desverminar, controlar a anemia, controlar a mosca do chifre. Tudo num pacotão, tudo no custo, né? Mais ou menos assim, vai ficar no custo. Aí, isso que eu diria que bateu. Quanto será que ele deve gastar para mineralizar, desverminar, controlar a anemia, controlar a mosca? Pelo que ele me falou, Roger, está em torno de R$ 32,00 a cabeça, né? Ah, é? Vamos fazer mais barato para ele? Vamos fazer. Eu falei para ele que era a melhor proposta que iríamos fazer para ele, né? Já com isso tudo, e já com toda a deficiência de cálcio, de fósforo, de pênus, é escutrida dos animais, né? Claro. É o que ele não encontra no outro estado. Não fala ainda, nós vamos trazer o que a gente se fez, vamos trazer o deputado Sandro Mabel. O senhor conhece o deputado Sandro Mabel, pessoa conhecida no Brasil inteiro, no agronegócio, e da clínica do nosso produto, como o meu filho falou. Nós temos diflar e vermífugo, é pelo preço de sal mineral. Então, isso foi muito interessante, é o que nós achamos que é o mais interessante. Então, o que nós gastávamos com diflar e com vermífugo, isso tudo foi economizado. Porque consumindo 55 gramas, um consumo menor, e com todos esses elementos dentro, mesmo que o sal inicialmente pareça ser um pouco mais caro o tratamento por saco, mas no período o tratamento sai muito mais baixo. Então, o que nós podemos dizer? Que nós estamos dando o mesmo sal mineral que nós dávamos antes, com o diflar e de graça e a vermifugação de graça. Então, isso é um bom resultado. Nem na vacina eu não uso vermífugo. Só o vermissal que está no coxo, o gado lambe à vontade e pronto. E lambe só, não come. O vermissal, o gado lambe e não tem problema. E esses outros sais minerais, o gado na época da seca, ele come, dá de bocada. Então, o consumo é muito alto, além muito do que precisa. Seu Ed, não terminou não. Mais um cliente. Vamos trazer mais um cliente que é para reforçar aqui. Agora, os seus celestrutura do Mato Grosso. Eu optei por o diflar e para a mosca e já venho há três anos usando e estou satisfeito. Eu não vou fazer comparação, porque todas as comparações, que eu fiz, não tem comparação. Então, o diflar, ele realmente é eficiente. Você tem que ter em estoque na fazenda, sempre. E não pode deixar de dar o sal com o diflar, porque o sal a gente não deixa de dar. Então, ele tem que estar sempre misturado e bem misturado com o sal. Eu estou muito feliz com o diflar. Eu sempre estive e eu sou uma das pessoas dentro da pecuária que defende o diflar. Está vendo o sal, seu Ed? Este nível de satisfação que o senhor vai ter aí com os produtos da fita. Qual é a proposta? Agora está na hora de falar do frio. O senhor vai levar, então, o vermizal já misturado no sal branco com o diflar. Você vai ter nessa mistura a mineralização para todos os animais. Vai ter a desverminação, controle da anemia, controle da mosca, eliminação de uma mesa, três meses, garantia da santa, ou três meses, verminose. O que é que fizeram? Dois meses da mosca, o que é que fizeram? E não se esqueça, 131 gramas de fósforo à disposição. E não é fósforo qualquer, não. É fósforo de cálcio. Agora dá para falar. Quanto custa? Então, vamos pensar aqui, cabeça da mesa. É, seu Éder, dois reais cabeça mês. Faz a conta agora, dois reais cabeça mês, seu custo cabeça ano de apenas 24 reais. Hoje, que nem nós conversamos, se fazer o custo que o senhor está gastando, o senhor está gastando em média 32 reais. Então, é uma economia que o senhor vai ter, que dá mais, jamais nenhum outro produto proporcionou isso para o senhor. Ô, seu Éder, então faz assim. É uma proposta customizada para o senhor, personalizada. A gente está fazendo a proposta aqui, muito mais fácil, que não tem um perigo, é olho no olho, a gente está olhando para o senhor. Dois reais. Isso vai dar 24 reais de cabeça ano, para fornecer 131 gramas de fósforo, controle da verminose, controle da anemia, controle da mosca do chifre, eliminação de manejo. Com essa quantidade de animais que tem aí, fazer manejo para matar a mosca, é impraticável. Fazer manejo para exterminar os tempos, fica um tratamento, acaba ficando meio a pouco. Agora o próprio animal vai se tratar contra a verminose, lambendo o sal mineral. Pode tentar negócio, que vai ficar super contente, sem dúvida nenhuma. Liga para o Clayton, que está aqui esperando. Alex, você liga para ele, ele é o Clayton. Eu vou ligar para ele, ele tem meus telefones também, ele tem meu telefone particular. Será um prazer poder atendê-lo, e estamos aí, está fechando essa parceria com a Santa Bárbara. Sensacional. Vamos ficar por aqui, seu Eden, brigadão, Bill Gleiton, pela participação. Seu Eden, muito obrigado pela atenção, a gente agradece muito a atenção do senhor, esperamos muito, estamos aqui muito ansiosos para fazer negócio com os senhores, ter fio, aí e as propriedades do senhor Eden, um grande abraço. Aí é o que a gente tem que pedir, deixa ela para quem usa, recomenda.